Eu vi o banco, pô, com 300 pessoas, a mais de 6 mil pessoas, 7 mil pessoas. E às vezes parece que eu tô trabalhando no Pactual de 98, que a cultura é igual. Fácil falar de cultura internamente aqui, porque a gente respira isso o tempo inteiro, a gente vê a meritocracia acontecendo. Agora, eu na área comercial, é engraçado porque o cliente nota essa diferença. Ele vê isso distinto da concorrência. Então, o que o partnership traz pro private banking nesse sentido? O cliente, ele fala aqui com os donos do negócio, a sua grande maioria, os donos. E se não são donos, fala com as pessoas que querem virar donos e que têm cultura de dono já. E o que é legal é que a gente vê diariamente pessoas trazendo ideias novas e o banco fomentando esse tipo de cultura e permitindo que as pessoas empreendam sem medo de errar. Eu costumo brincar que o Pactual, lá de trás, o BTG, é meu filho mais velho. Eu tenho 25 anos de banco, eu tenho uma filha de 24 e mais outras duas filhas. Então, eu tenho três filhos e o BTG. Assim, dá um orgulho muito grande. E eu vejo isso estampado na cara, no rosto de todos os nossos funcionários, dos nossos clientes e dos nossos ex-sócios. E o que é mais legal é que eu falo para as pessoas, as mesmas oportunidades que eu identifiquei e pude aproveitar lá atrás, ao longo da minha carreira, elas hoje estão brotando no banco todo dia. Todo dia tem uma área nova, tem uma área que começa pequena e se a pessoa quiser empreender, se dedicar, trabalhar duro, vai chegar no seu lugar ao sol aqui. Legenda por Sônia Ruberti